Eu tenho um exemplo claro, específico, trabalhei no Chefs Club por oito meses e foi todo um trabalho de transição do CEO para o CEO atual, que é o Fabrizio, e a gente estava num momento bem desafiador, pandemia, se você imagina que restaurante foi muito afetado por conta do fechamento dos estabelecimentos e tudo mais, a gente passou por um momento de transição de time, mudando o CTO, e a gente não tinha um CPO, e a gente precisava fazer todo um planejamento estratégico ali, e o CEO, na verdade, o Fabrizio, ele chegou com uma ideia, ele estuda muito sobre o conceito de comer fora e todas as soluções, e a gente trocou muito sobre isso, e a conclusão que a gente chegou juntos é, tá, vamos ouvir o time que eles têm para falar sobre isso, e a gente rodou uma sessão de três dias com o time inteiro, de tudo que podia ser melhorado, tudo que podia ser explorado, a gente gerou 173 ideias, assim, literalmente, que a gente teve que depois um trabalhão de priorizar e colocar e ver o que geraria mais impacto e tudo mais, mas isso gerou um movimento interno dentro do time, um senso também de pertencimento, de que, cara, eu tô sendo ouvido, eu vou construir aquilo, eu tô tendo voz aqui na construção, que foi incrível, na verdade, no momento que a gente, que era super desafiador, até por moral do próprio time, eu acho que isso foi um ponto de virada, do tipo, tá, a gente passou pela tempestade, agora a gente tá construindo uma coisa nova, de uma maneira nova, de uma maneira que tá ouvindo todo mundo, assim, então isso eu acho que é uma coisa que não tem problema, você deixa de, todo mundo fala de, ah, o Bain, do colaborador, né, quando é que ele vai se dedicar de fato como se o negócio fosse dele, muita, a gente escuta de muitos CEOs, assim, ah, esse sentimento de dono, mas é sentimento de dono só na hora do cara trabalhar muito, mas será que é sentimento do dono do cara compartilhar com a sua usação pra determinado problema, né, e muitas vezes as pessoas não são ouvidas, né, então acho que uma coisa que eu aprendi, assim, um pouco dessas experiências ao longo da vida é que escutativa do seu time é uma das coisas mais importantes da liderança, na verdade, né, então, assim, só dando, tentando tangibilizar um pouquinho no caso do Chefs Club, mas eu acho que é uma coisa que eu tento praticar o tempo todo, assim.